Hey, hey, dub ataque, rapadura o Ceará? Teste, 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 cabra da peste Teste, 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 norte e nordeste Teste, 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 cabra da peste Teste, 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 norte e nordeste Na conta do Manguin, escrevo tim-tim pro tim-tim A história da nova safra do reggae do piniguim Entubiou pra atuar, portunhol pra te enrolar É a força, arrasta-fare com a versão dos orixás Caiu as inardidades, queimando o sense Com toda a certeza de que um dia a gente vence Yes, mais difícil, cê sabe qual é o make Me manda, manga rosa, brindando com red strike Sem blá blá blá, muito menos duro O âgão do brasileiro é swing, zirigidum Sem blá blá blá, muito menos duro O âgão do brasileiro é swing, zirigidum Pelo som, pelo bem, pelo dom, que mantém muito bom o que vem do amor Reggae, raga, repica, embolada, repente topada, avorada, labou Isso que é, deve ataque misturando, meu sotaque junto com o farafo-chaque no calor Trago meu maracatu, falo com o guelmo, não tem preço porque tem valor Caboclo, bestado, me faça um favor, não fale besteira em fumaça e vapor Até pra tragar natureza tem que ter pureza, respeita o que já deixou Fala-se muito de gancho de flow, conhecimento pouco se falou Trago sabedoria, divina que é que tudo determina minha fé e continuo além do show Sou cabra da peste que o nordeste, cultura brasileira do agresce Racha de verdade, honro, drag, honra, rap, segura na cultura nosso jegue, segue Arrocha o nordeste no dubstep, rap, como o vergonho no sudeste Abra no calcone, grava o nome, rap, adorão, ciclone, mexe com o vôo do terrestre No pouco, sou quebra-queixo, sou caco de telha véia na cuca, ouca, sem ideia A plateia tá no desleixo, abrindo a brecha do eixo, remeixo tudo em volta, parafuso Torto se solta na roda desse desleixo Com selácia e protegido por Tupã Compre emprego do Paraguai, cancã de Amsterdã Na barraca do Uruguai, pôr do sol com Yansã Fala-te, fala-au-ai, usa-sunga, usa-lan Vem de Porsche ou vem de van, mil e um ou vem de tan Meditando na frequência que mantém a mente sã Pagem atrás da rua, não, com o poder do seu xamã Chamando geral pra pista pra dança até de manhã, vem Sem blá-blá-blá, muito menos um Pagem atrás da rua, não, com o poder do seu xamã Pagem atrás da rua, não, com o poder do seu xamã Pagem atrás da rua, não, com o poder do seu xamã Tô esperto e tô ligeiro, tô no Rio de Janeiro No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Água que ele quer do pé, tô no rio então já é No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Tô esperto e tô ligeiro, tô no Rio de Janeiro Quando os trutas chegam eu faço aquela recepção É mó decepção só ficar na sul de turistão Porque tem muita missão, da Tijuca até a Vavuna Boas vibrações, dama com macanha-uma São ratos e gatas naturais da gema Tudo junto e misturado nas areias de Ipanema O esquema é não ter receio de bandido ou de BM Segue o caminho do meio, quem não bebe não treme No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Água que ele quer do pé, tô no rio então já é No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Tô esperto e tô ligeiro, tô no Rio de Janeiro No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Água que ele quer do pé, tô no rio então já é No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Tô esperto e tô ligeiro, tô no Rio de Janeiro Eu tô curtindo em paz, eu tô no baile em chás Reggae de rua com a cultura dos meus ancestrais Eu quero é muito mais, meu bonde corre atrás Rio de Janeiro até São Paulo, aqui é nóis que faz E vem dizer que não, se o beat é boladão Se tá de verdidão e ataque na conexão Desci no galeão e fui pra fundição Um mano verde que o irmão trouxe da plantação No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Água que ele quer do pé, tô no rio então já é No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Tô esperto e tô ligeiro, tô no Rio de Janeiro No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Água que ele quer do pé, tô no rio então já é No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Tô esperto e tô ligeiro, tô no Rio de Janeiro De chava, desverlota a bola, um aperta a outro Não dá nada, tá da hora, aqui é relax, tamo garoto Na praia coqueirão, fica tranqui, é legalize Na praça quinze, centro rolê de skate, dubby wise Chega na humildade, pensa e vindo rasta mano Saber curtir balada, tô rando até de manhã No morro do Vidigal, mano puta visual Fogado aqui na instrumental, viado, reg nacional No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Água que ele quer do pé, tô no rio então já é No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Tô esperto e tô ligeiro, tô no Rio de Janeiro No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Água que ele quer do pé, tô no rio então já é No rolê ou de rolê, sou privente e sou ralé Tô esperto e tô ligeiro, tô no Rio de Janeiro E o bagulho é doido, é até de manhã Pensou no grave, no falante, fumacei na van Ninguém quer ver o fim, bola mais um pra mim Rumo da praia de Panema, coqueirão no vim E é cidade verdição que veio pra somar Globo, ataque no controle, convidou pra ver o mar Que alegria que dá, chega e se joga Rio de Janeiro, Brasil, chama que é nóis que tá O menino, o menino Que cresceu, amei a mar O menino, o menino Rio de Janeiro, Rio de Janeiro A fé brota de dentro do ser Como água que sai da montanha e começa a descer É um rio que leva o conhecimento ancestral Desemboca no mar, que é o plano espiritual Onde todos somos um, cada qual teve um guia Ao longo dessa jornada jorramos dor e alegria Oramos por harmonia, pedimos para o além Que traga o bem, que traga o bem sem julgar nossa vida O menino, o menino Que cresceu, amei a mar O menino, o menino Filho de mãe, filha de manjar Esse menino é um moleque cria do Vidigal Que desde menor já se apegou no astral Porque quando o neném teve uma crise de tosse Foi quase uma tuberculose E a mãe ficou na neurose Fez uma reza pro Xos Em um trabalho no Congar Pedindo para o pai a sua criança curar Mas foi a manja que atendeu o pedido Pois o menino era do mal e era o seu protegido O menino, o menino Que cresceu, amei a mar O menino, o menino Filho de mãe, filha de manjar O doia e a manja ele saltou E no meio da oração a força se apresentou Mesmo sem palavras com mamãe ele falou Mistério de um plano que ele novo decifrou O mar cresceu, o barco balançou O mar grande veio pra curar a sua dor O vida renasceu, não desacreditou O balanço do mar é só pra quem tem fé no amor O mar, vem entre a mãe e a manjar Nos emociona e vai chorar O mar, vem entre a mãe e a manjar Salve os filhos desta água Destinar Salve o menino que decifrou o mar Salve, salve o menino do mar Salve o menino que decifrou o mar Filho de mãe, filha de manjar Salve o menino do mar Salve o menino que decifrou o mar Filho de mãe, filha de manjar Filho de mãe, filha de filha de manjar Que nenhuma antena de rádio receba a frequência que eu jogo no ar Sente energia vibrando, quem sente me entende mesmo sem falar É só deixar o hétero agir que naturalmente ele vai indicar Que o teu sentimento é concreto, ele vive voando pra lá e pra cá Quando o presente é intenso, tomamos um bloco mais denso Deixando o instinto agir porque eu logo existo quando menos penso E como se fosse um incenso, eu jogo a fumaça pro ar E corro estando na notícia que a Babilônia vai queimar Sente energia vibrando, empurrando pra uma nova direção Dá pra sentir nessa energia que tá no ar Sente energia vibrando, ele vem trazendo a nova dimensão Respira fundo e sente a atmosfera se transformar Sente energia vibrando, empurrando pra uma nova direção Dá pra sentir nessa energia que tá no ar Sente energia vibrando, ele vem trazendo a nova dimensão Respira fundo e sente a atmosfera se transformar Sente energia vibrando, empurrando pra uma nova direção Nos corredores cinzas da Babilônia, são as cinzas de um mundo que eu nem sei se já foi bom Fui cremado pela falsa fé do homem, sua ambição Mas a esperança que existe não é ilusão Em cada rasta ela resiste, no coração Seguindo sempre na pureza, com os fés no chão Apreciando a natureza e toda a criação Sentindo o vento bater na cara, trazendo energia vital No alto do morro, em frente à praia, fazenda de alimentar É a nova era de aquário, trazendo renovação astral É a morena dançando na pista, causando um furacão tropical Sente energia vibrando, empurrando pra uma nova direção Dá pra sentir nessa energia que tá no ar Sente energia vibrando, ele vem trazendo a nova dimensão Respira fundo e sente ativo, espera se transformar Sente energia vibrando, empurrando pra uma nova direção Dá pra sentir nessa energia que tá no ar Sente energia vibrando, ele vem trazendo a nova dimensão Respira fundo e sente ativo, espera se transformar Sente energia vibrando, empurrando pra uma nova direção Dá pra sentir nessa energia que tá no ar Sente energia vibrando, ele vem trazendo a nova dimensão Respira fundo e sente ativo, espera se transformar Sente energia vibrando, empurrando pra uma nova direção Dá pra sentir nessa energia que tá no ar Sente energia vibrando, ele vem trazendo a nova dimensão Respira fundo e sente ativo, espera se transformar Transcrição e Legendas Pedro Negri